E aí Fê Feres, curtindo um descansinho aí com seu império aos seus pés? Observando Seu reino, observando nada né Feres, já quase dormindo aí Hoje é dia 15 de setembro, são 11h54 da manhã Daqui a pouco Dona Val tá aí e a gente tem algumas coisas que a gente não terminou ontem pra terminar Mas antes, esse dia começa com uma grande vitória na nossa vida profissional Isabela tá aqui nessa pose muito estranha enfiando a cara no computador Porque o site da nossa produtora acabou de ir ao ar O link tá aqui na descrição do vídeo e vocês vão finalmente poder entender exatamente o que a gente faz A gente já fala sobre fazer esse site há mil anos, mas a gente é péssimo com esse tipo de coisa Só que de repente tem aparecido um monte de cliente novo e a gente tá precisando dar um step up na profissionalização da nossa produtora Então tá aí, um site agora Mais profissional que isso Mais profissional que isso, impossível Caraca, pedindo rabo de um gato O que que tu quer? Por que que você tá me arrondando? Site prontíssimo pra quem quiser ver a partir de hoje O link vai tá aqui na descrição do vídeo todos os dias Eu tô muito apaixonada pelo sitezinho A gente fez ele bem rapidinho, mas acho que ficou bem legal E sintetiza bem o que a gente faz Então se você nunca entendeu o que a gente faz Tá aí, agora você vai entender E agora a gente tá indo lá embaixo pra buscar o que a gente precisava buscar no apartamento antigo E pra comprar esponja Porque ontem à noite eu fui lavar a louça e a esponja da Pia tinha desaparecido E isso permanece como um grande mistério da nossa residência Mas vamos resolver isso porque tem louça pra lavar e mamãe tá chegando Esponja comprada e agora estamos indo no antigo apartamento buscar o que precisa ser buscado Olha nosso antigo apartamento aqui, ó Saudades, mentira Aqui é o verde que vocês viram, ó As árvores E sim, viemos buscar minha bicicleta Que foi ligeiramente esquecida, mas está aqui, não é verdade, Felipe? Era isso que tínhamos ido pegar Minha bike Não, meses não, Felipe Tem um mês que a gente mudou Acho que coloca lá atrás sim, acho que é o melhor lugar Não acha? Eu acho Então vamos Não, mas aqui vai ficar muito no caminho, melhor lá atrás Bicicleta e em casa novamente Oh yes, meninas, oh yes Bom, já já a dona Val deve estar chegando aí Então a gente está terminando as coisas que tinha que fazer ainda E uma das coisas é arrumar a roupa que a gente bate E ela fica espalhada pela casa porque a gente tira do varal e tem preguiça de guardar Então vou separar direitinho, porque a milk é da Isabela, e guardar I heard you say Meet you in the long grass Something good I've long lost When we're away Olá 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 Saudade Gente, é muito alto Acho que eu peguei um bolinho Tudo bem? Oi Tudo bom? Saudade É tanto tempo, né? É Vem cá não sabe ninguém não As pessoas estavam morrendo de saudade Elas acharam que você tinha sido banida do vlog O que é? Você está filmando? Eu estou filmando Mas com essa máquina, essa máquina parece máquina de fotografia, de... Parece de filme Não, não, é de filmagem Sério? É sério Ela é de filmagem? Ela é Só filmagem, ela tira foto também? Tira foto também, mas é digital Mas engraçado Você se distraiu, né mãe? As pessoas estavam com saudade Quer mandar um recado para os seus fãs? O que é? Beijo Estou em São Paulo Estamos indo onde almoçar? Não Esqueceu o nome, mãe? Ah, não, é porque o tempo tem que ser o tempo de câmera Entendi O que você vai fazer? Vou tomar a seroninha e não quero nem saber Oh, yes Sextou Sextou Olá Vital, minha mãe está aí E esse carabaco novo, meu Deus? Está bonito, né? Está chique esse carabaco, meu Deus Olha o Vital coroado aqui Socorro E a vida da mamãe Vai fazer bem para a sua garganta, mãe? Peguei mandioca Estou muito feliz Porque eu amo essa mandioquinha E esses dois aqui já estão indo para a segunda serolinha Né, mamãe? Muito bem Entendi Mãe Você está decrepita? A decrepitude, ela chega aos 40 anos Mãe, que coisa horrível Mãe É verdade A pessoa se dividindo da vida Mãe, que horror O que você queria fazer no vlog? Minha chuva, gente Meu Deus É sem limite nenhum As pessoas gostam de você porque você é sem noção Eu sou aquariana Estava bom o almoço? Maravilhoso Vamos para casa morrer um pouco agora? Vamos Vamos Tô com até 6 horas da manhã Eita Chegamos em casa do Vital Estamos fazendo o melhor que há para se fazer depois do Vital Deitar Apesar de que eu não queria muito isso não Na verdade eu queria rolês Meu Deus, é muito chato Mas eu fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansado Não, que horror A gente vai descansar um pouco e volta Acabamos dormindo bem mais do que o planejado Mas tudo bem Hoje o dia está em ritmo lento E agora eu vou começar a editar o vídeo que vai ao ar hoje Enquanto minha mãe e o Felipe terminam de acordar Para a gente poder sair para dar um rolezinho Estamos aproveitando esse final de tarde Para comer o rocambole que o Léo mandou Porque ele está aqui na geladeira E aí deu vontade de comer E por que não, né? Assim mamãe também prova o rocambole delicioso O rocambole é diferente, né? Acheu sucesso? É um pão de ló, não é? É, bastante, bastante um Hum, que delícia Obrigada, Léo Muito obrigado, Léo Está muito bom Arrasou? Obrigado, Léo Desistimos do nosso rolê, então A gente ficou aqui de papo E aí ninguém saiu para dar rolê Só amanhã? Rolê só amanhã Então vai tomar banho você agora O que a gente vai fazer? Maquiagem cartilha Vai ter vídeo amanhã, então, no canal da maquiagem? Você vai ensinar? Ou dizem ensinar? Olha, eu só vi uma vídeo na internet Entendi Caralho Vou me fuder Felipe, qual a chance disso da merda? 100% Bom, só para vocês entenderem A minha mãe quer fazer uma maquiagem de... E por favor, né? Passa uma cetoninha nessa unha Começou Vai lá ver o fogão, mãe Eu falei no vlog que você ia dizer que o fogão estava sujo, não importa o quanto eu limpasse ele Eu vou lá olhar agora Gente, é demais Eu já falei você... A putaça Nem viu o fogão Eu vou lá ver esse fogão pra você não cuidar Caralho Não, já esteve bem pior Você tá limpinho Tá bom e bem limpo, vai Vocês passaram o que? Bom brilho aqui? Não Por que que foi tudo pescado? Não sei Eu passo esponja normal Passou aquela parte de metal, não? Estarei lá, tá bonitinho, mãe Tá limpo, vai Sabe o que eu descobri que é maravilhoso? Vinagre de álcool Ah, eu sei Sabia que qualquer panela que você ferver com água e vinagre sai a mancha? É, eu passo no fogão E também é bom pra taça Você quando pegar a esponja com detergente e botar... Você tá fulmando isso Tô lógica Vai, esponja com detergente? Bota um pouco de vinagre de álcool que ela fica com brilho e sequinha maravilhosa Dicas de cuidar da casa com a Valéria Minha nova descoberta é vinagre de álcool Mãe, você quer ver minhas maquiagens? Eu não tenho muitas, vem cá Aqui tem uma parte Essa bolsa Essas bolsas Isso aqui E essa coisa de sombra Eu não consigo abrir isso aqui Branco? É Ótimo, isso aqui a gente vai precisar Ah, meu Deus Eu achei que ela ia desistir, Felipe Eu acho que vai ter que tirar isso, Gi Você acha que sim? Não vai Talvez Ela vai amar Hum, vou sim Eu vi, eu sou boa na maquiagem Boa na maquiagem Cala a boca que eu sou muito bom com a tesoura Com a tesoura Mãe, não, no sofá, pode ser? Ou prefere numa cadeira? Você precisa sentar também Eu não? É, pro vídeo É, tá Não pode ser as duas no sofá? É, apoia as coisas ali naquela caixa Então tá A gente vai tirar até amanhã, será? Acho que Não sei, acho que Gostaria muito Pois são 7h37 Eu acho que sim, peraí Que hora você vai gravar esse vídeo especial? Que vídeo? Do seu aniversário Ah, durante o fim de semana Já é o fim de semana, minha senhora É isso, então Vou ter que gravar, já já Vai dar certo Qualquer coisa eu gravo segunda Pode ser? No dia É, ué Eu vou encerrar o vídeo por aqui Pra vocês não verem se a maquiagem deu certo ou deu errado Amanhã ou depois ele vai ao ar aqui Então fiquem ligadinhos Faltam só 3 dias pro meu aniversário Mas na verdade o próximo daily vlog que sai Já é do dia do meu aniversário Que? É, amanhã a gente não grava nem domingo Então tchau E até amanhã Mas até meu aniversário também O que tá me deixando muito feliz Essa ideia de que a próxima vez que eu falar a data Vai ser meu aniversário Tchau E até amanhã Duvelina Passa daí agora Tá louca? Sai daí O que você tá pensando que tá acontecendo aqui? Hein? Hein, palhaça? Eu, hein? Tá louca? Ficar toda molhada depois andando pela casa Toda molhada